Estava procurando um canal que te explica as estratégias bizarras do PT? Encontrou o canal Sem Neurose traduzindo as maiores estratégias do poder pelo poder da política brasileira. É nóis! Seguinte, tá boiando na estratégia do PT? Eu vou te mostrar. Bom, o PT tem uma estratégia bem clara de colocar o Lula como presidenciável, aspas, aspas, né? Que a gente sabe que é mentira, porque quem vai ser o cabeça de chave vai ser o Haddad e vice vai ser a Manuela Dávila. E por que o PT tá fazendo isso? Pra poder atrair os votos do lulismo. Lembrando que o lulismo é uma coisa e o PT é outra. Quem é forte no Brasil é o lulismo. O PT é fraco. O PT está extremamente fraco. Lembrando que ele perdeu um monte de prefeituras no país inteiro, porque a rejeição ao PT é gigante. Guarda essa informação, a gente vai pegá-la daqui a pouco, beleza? Vamos lá, então. Então o Lula está como cabeça de chave, aspas, aspas, simplesmente pra transferir esses votos do lulismo para o Haddad, beleza? A partir desse ponto, você pode encarar dois tipos de estratégia que o PT pode ter. Primeiro é tentar ganhar, coisa que eu duvido que ele vai conseguir. Por quê? Por mais que o Lula transfira aí seus 20% para o Haddad e o Haddad consiga passar para o segundo turno, No segundo turno, a rejeição ao PT vai destruir o Haddad. Lembrando que ele é o único candidato que perde para o Bolsonaro. Traduzindo, o Bolsonaro perde para todos os candidatos. Todos. Até para o Boulos, o Bolsonaro perde no segundo turno. Porém, o único que perde é o Haddad. É um candidato do PT. Não vou nem falar o Haddad, tadinho do Haddad. O Haddad é um cara muito gente boa. Porém, qualquer candidato do PT, com exceção ao Lula, perde para o Bolsonaro no segundo turno. Ponto final, beleza? Então, seguindo essa estratégia, a número 1, o PT vai perder, ponto, acabou, dane-se. A outra estratégia, que aí sim o PT poderia ter os seus planos atingidos, é o quê? Fazer a esquerda perder a eleição. Jogando o Haddad, ceifando as chances do Ciro Gomes de chegar ao segundo turno. Lembrando que se o Ciro chegar no segundo turno, ele ganha do Bozo, ele ganha do Bolsonaro. E tem um empate técnico ali com o Geraldo Alckmin. Então, vai ficar uma briga acerrada entre Geraldo e Ciro. Porém, contra o Bolsonaro, o Ciro ganha de boa, beleza? Vamos lá, então, o PT lança o Haddad, para ceifar o Ciro, para impedir que a esquerda chegue ao poder, entregando o poder na mão da direita. E aí pode ser tanto o Alckmin quanto o Bolsonaro. Por que o PT quer isso? Para ferrar com o Brasil, entendeu? E aí, peraí, vai passar um carro aqui, não sei se vai fazer muito barulho, vamos lá. E essa segunda estratégia faz todo sentido quando você vê a coligação que o PT está participando. Exemplo, o PCO está com o PT. O PCO é um partido declaradamente comunista revolucionário. O que é um partido revolucionário? Ele quer a revolução aconteça, igual aconteceu na Revolução Bolchevique lá na Rússia. Lembrando que, para você ter uma revolução, você precisa de um cenário caótico, assim como na Rússia em 1917, que estava um cenário caótico, e aí tinha as condições necessárias para que o povo se levantasse contra a opressão do Kizar. Lembrando que o Kizar, sim, era um ditador, ele era absolutista, mandou massacrar um monte de pessoas, então ali existia uma situação para o povão muito ruim. E é isso que talvez o PT queira, e é a estratégia que mais faz sentido. Por quê? Nesses quatro anos de governo da direita, o pobre vai estar tão fudido, tão fudido, que eles vão pegar o PT e vão colocar ele num pedestal, e vai trazer o PT de volta para solucionar esses problemas. E aí o PT consegue se desvincular do lulismo e volta a ser um partido grande. Então essas são as duas estratégias do PT. Porém, nessa segunda estratégia, vai morrer muita gente, literalmente. Vai morrer pessoas faveladas na favela, porque vamos supor que o Bolsonaro ganhe. O Bolsonaro ganhe e ele vai dar carta branca para os policiais matarem. E quem vai morrer? Pobre, preto, favelado. Tipo assim, tipo eu. Então essa galera vai morrer, vão ter as pessoas que vão morrer de fome, e aí, né, generalizada no Brasil inteiro. E lembrando que, na minha humilde opinião, todas essas pessoas mortas entram na conta do PT. Beleza? Caso você não queira essa segunda opção, rejeite o PT, abandone o PT e abrace o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes é o que tem as propostas mais coerentes com a situação brasileira hoje. Ele prega o desenvolvimentismo, que é o que o Brasil precisa, num cenário caótico das nossas indústrias e num cenário caótico social. Beleza, galera? Valeu. E é isso aí, até a próxima. Fui. Hashtag payday site.